Tão ansioso Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar que quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo processo Onde você sente dor eu vejo experiência Pra você contar que quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Mas deixa Deixa O que o olho não viu O que o olho não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos Os meus planos são melhores Os meus planos são melhores Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa